Sempre é muito bom passar numa loja Arapuã porque aqui você encontra tudo mais barato. Olha só, TV Sânio 20 polegadas com controle remoto em prestações fixas de R$ 59,90 mensais. Só na Arapuã você encontra uma oferta como essa. TV Sânio 20 polegadas com controle remoto em prestações fixas de R$ 59,90 mensais. Parte na Arapuã, aqui você vai ver as melhores ofertas. No motor, não muito longe de você. Adoro torresmo e olho vagabundo daqueles que acabam com o motor. Para acabar com o colesterol causado pelo pedóio, use Bardal D12. E para acabar com toda a gangue, use todos os produtos Bardal. Caso contrário, seu carro está livre. Tudo anda bem com o Bardal. Pai, está vendo meu dedão? Esse está mais fininho do que esse. Não está? Ele ficou fininho de tanto chupar. Apesar de falar todo dia para você. Compre batom, compre batom. Você não compra. Aí eu fico chupando o dedo, né? Acho que vou chupar esse aqui para ver se fica igual a esse. Não deixe seu filho chupando o dedo. Compre batom. Compre batom. Compre batom. Quem é que sempre faz tudo com carinho e faz tudo com jeitinho para a família alegrar? E consegue de repente, sem perder o sorriso, num momento de improviso, a alegria no lar. Quem é que faz tudo com amor e põe na mesa o melhor sabor? Aqui tem Doriana. A gente logo vê que os elogios são todos para você. Com Doriana. O sabor que a gente logo vê é Doriana. E é o seguinte, lugar de mulher, para mim, é na cozinha. Não. Eu sou aonde. Mas para lá, eu já falei. Aqui, meu bem. Ah, tá bom, tá ótimo. Ferramentas Black & Decker, o presente que põe o homem no seu devido lugar. As pessoas procuram cada vez mais alimentos naturais. Se elas querem a natureza por dentro do corpo, imagine então na pele. Foi por isso que a Davene criou o leite abacate natural. Leite abacate natural, Davene. Ele é mais caro, mas oferece muito mais. Foi no sul-car da Bahia, onde tudo começou. Se plantou, chegou branco, encontrou índio, e com negro misturou. Se plantou todas as cores, em caminho acreditou. Se plantando tudo tá, e depois da colheita o Brasil tomou cor. Foi chegando outras coisas, como a planta do cacau. Tinha cheiro de magia, com promessa tão real. Ela deu todos os frutos, virou ouro natural. Virou crença, virou fé, transformando em cidades cada arraial. Depois disso veio o cado, o café plantado e tal. Que ativou cravo e canela, Jorge amado coisa e tal. Uro com coco e dendê, a beleza litoral. TV Santa Cruz, Itabuna, nos 25 anos da Rede Globo. A terra da Santa Cruz, a espera bem-vinda de outro cabrão. Um quilo e meio de tomates. É quanto a Arisco usa pra fazer uma caixinha de tomato. Aqui dentro, você encontra 30% mais polpa de tomate que em qualquer outro concorrente. É por isso que tomato faz um molho mais saboroso, mais encorpado, mais vermelhinho. E tomato também dá prêmios. São acessórios que fazem a sua cozinha completa. Pra concorrer, escreva pra caixa postal 14754 Rio, dizendo qual a polpa de tomates que tem mais tomate. Inglês é fisque, o melhor curso de inglês que existe. Inglês é fisque, todo mundo já sabe. Diz que inglês é fisque. Inglês? Inglês é com fisque. Matrículas abertas. Inglês é fisque. Quem é este? Acertou. Acertou. Como você. Chegaram biscoitos divertidos comigo e sua turma. A novidade gostosa é São Luís Nestlé. Que alimenta brincando. Qualidade Nestlé em biscoitos. Este é o Frutili. Picolé de frutas mais espécie que de aventada. Quer ver a surpresa? Sorvete de creme dentro. Frutili é o único picolé de frutas que tem sorvete de creme dentro. E agora? Paulinho? Paulinho? Como é que você foi parar aí? Se eu te contar, você não vai acreditar? Frutili morango e maracujá. Frutili, o picolé esperto de que bom. O aprendizado é uma arte que requer a dedicação de professores talentosos e um colégio com infraestrutura completa. Assim surgiu o Colégio Leonardo da Vinci. Primeiro e segundo graus e pré-vestibular. Os melhores professores da cidade em modernas e confortáveis instalações. Onde o aluno tem aprimoramento cultural e uma ótima preparação para o vestibular. E você também para o Colégio Leonardo da Vinci. É como mágica. Em um simples toque, o erro desaparece. Liquid Paper. Líquido e certo. Fofa, acorda. Olha nós na TV de novo. Ai, que foi, Sandoval? Olha lá, o barato total está de volta. E você me acorda para isso? Vai me dizer que você não sabia que o barato total voltou com as mesmas vantagens? Onde é que você vai, Sandoval? É cair no barato total. Este é um freezer de uma marca famosa. Que tem congelamento ultra rápido. Este outro famoso não precisa descongelar. A Cunso está lançando o No Frost. Sabe qual a vantagem dele? Congela ultra rápido como aquele. E não precisa descongelar, como esse. Por isso a gente não vai nem mostrar o No Frost. Ele não tem novidades. No Frost, Cunso. Todas as vantagens dos melhores freezers. Num só. Tá bom, já que o anunciante insiste. Está aqui o No Frost, Cunso. Ford Belina. O carro da semana e do fim de semana. Encher uma garrafa de Old Date leva anos. A ciranda da ciência estimula a curiosidade científica, dando material de pesquisa a escolas do primeiro grau. Já participam do projeto 16 estados brasileiros. 700 professores de 250 municípios estão sendo treinados. Sabe o resultado? Um milhão de crianças descobrindo na prática a importância da ciência. Rexte, química a serviço da vida. Fundação Roberto Marinho. Começou uma nova era. Honda MX-150. Trânsito livre para emoção. Olímpicos Fem. Light. Olímpicos Special Line Tênis. Basket. Special Line Náutico. Special Line Basket. Olímpicos Náutico. Melhor que um Olímpicos, só outro Olímpicos. Ford Del Rey. Questão de requinte. Eu sei o que se passa pela sua cabeça. Mas espero ser o mesmo que se passa na minha. Na minha. Faço um shampoo de boticário. Eles são 100% naturais. Um shampoo para cada tipo de cabelo. É consumo. Mas é consumo saudável. Linha de shampoos ou boticário. Para cabecinhas privilegiadas. Velhas fórmulas já não fazem a cabeça de ninguém. Rostros, pacifícios. AXA para o homem. A primeira colônia desodorante para o corpo todo do homem. A AXA é uma grande cerveja. A AXA é uma grande cerveja. A AXA é uma grande cerveja. A cerveja dos momentos felizes. Segunda liquidação da moda. Benetton, Benetton 012, Felipe Martã, Artman, Vidi Bula e Tiara Tecidos. 50% real de desconto. E mais as vantagens do congelamento. Venha conhecer os encantos e facilidades dessa grande liquidação. Segunda liquidação da moda. 50% real de desconto. Muito charme e economia. Não dá pra resistir. Tem um cigarro. Alguma preferência? Suave, fino. Só? Que tenha boa qualidade. Hum, tá. Com uma embalagem bonita. Novo Lava Cislinhos Extra Suave. O prazer a dois. Blizz, a bebida saudável da Xamburzi.